Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de review. Hoje é dia de mostrar pra vocês os detalhes das duas edições de Alice no País das Maravilhas que eu recebi da Dark Side Books. E eu decidi trazer esse vídeo porque às vezes as pessoas ficam aí com uma dúvida de qual edição adquirir ou se eu vou adquirir as duas edições. Então eu resolvi trazer esse vídeo mostrando todos os detalhes, as diferenças. E espero que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de mostrar os detalhes pra vocês, já vão deixando seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra pras duas edições aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Então bora lá conferir os detalhes dessas edições. A primeira edição de Alice que eu recebi foi essa daqui. A capa dela é bem coloridona, tem esse azul, que é um azul bem bonito. Não chega a ser turquesa, mas é bem parecido. Lembra um pouco, né? É um azul bebê, digamos assim. Aí temos aqui, essa parte aqui toda tá em verniz. Na verdade, só o sorrisinho. Essa parte aqui, esse círculo aqui, tá? Essa parte de coração em verniz. A Alice, o Dark Side. E aqui temos uma ilustração com várias referências já do livro, né? E a arte desse daqui é bem diferente, né? Porque temos esse poazinho preto aqui. Aí já tem um coelhinho aqui em cima. Escrito Alice, do Lewis Carroll. Então é bem diferente. A arte desse daqui é mais simples do que a desse daqui. Esse daqui vocês podem ver que é bem coloridão, cheio de ilustração. Então é bem diferente as capas. Já as lombadas, gente, tem também o diferencial. Essa daqui é toda preta, escrito Alice em vermelho. E esse daqui já é mais coloridão, que segue um pouquinho do padrão da capa. Então as lombadas são dessa forma. A contracapa também segue um pouquinho do padrão da capa. Com esse azul bebê bem bonito, todo coloridão. E aqui tem escrito Fábulas Dark, que é o nome do selo da Dark Side, que publicou esse livro. Mas, gente, olha que diferente. Esse daqui, que tem a capa mais simples, digamos assim, menos coloridona. Aqui atrás temos essa contracapa bem diferentona, que eu gostei demais. E aqui temos o coelho, assim como na capa. É bem difícil escolher qual edição é mais bonita, porque eu acho que as duas são lindíssimas. Então acho que fica realmente bem difícil escolher. Outra coisa que tem de diferente das duas edições é justamente o corte das páginas. Do de capa azul, o corte tá em vermelho. E o de capa preto com vermelho está preto, o corte da página. E eu acho que isso dá o charme, né, pra edição. Fica realmente bem bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá por dentro. A gente sabe que o conteúdo, o texto, tudo que tem é o mesmo. Porém, a Dark Side mudou toda a arte, todo o design gráfico das duas edições. Então eu fiquei bem surpreendida quando eu comecei a folhear as duas edições. Porque geralmente a Dark Side faz o mesmo miolo dentro. Ela só muda geralmente a folha de guarda que tem aqui dentro. Começando com a folha de guarda do livro de capa azul. Ela é desse jeito aqui, lembra muito aquela questão do baralho, né? Ficou bem bonita também. E o de capa vermelha, a folha de guarda é assim, ó. Bem diferentona. Passando a folha, vamos manter aqui essa mesma arte nessa folha igual a folha de guarda. Aí temos aqui Fábulas Dark. Nessa outra edição aqui, da mesma forma, ó. Mantém a mesma arte. E tem escrito Fábulas Dark. Aí temos aqui escrito Alice, né? E aqui já é uma coisa mais Dark, digamos assim. Outra coisa, gente, antes de mostrar tudo, é que, olha só. Esse daqui de capa azul, ele possui fitinha marcadora pra você marcar durante a leitura. Já o outro não tem isso, tá? Esse outro aqui, essa edição, eu já fiquei sabendo que realmente ela não tem fitinha marcadora. Aí passamos aqui, temos essa arte. Nesse daqui, a arte é totalmente diferente. Esse daqui, a arte lembra realmente um baralho de cartas, essas coisas assim. E esse daqui já mantém aquele padrãozinho igual ele tem mantido, né? Com essas artes assim, mais diferentonas. E tem uns desenhinhos aqui também. Aí passamos aqui mais uma folha. Temos o Lewis Carroll. Aí temos essa arte aqui. Na outra edição, você passa também. Temos o Lewis Carroll. Eu não sei se no vídeo vai dar pra perceber. Mas a tonalidade tá um pouco diferente, é como se essa daqui tivesse mais escura. Essa daqui é um pouquinho mais clara. E a arte, gente, é diferente também, tá vendo? Eu não vou saber essa informação, mas se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Mas parece que essa daqui é as ilustrações originais. E essa daqui poderia ser um outro artista. Não tem essa informação correta. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários pra mim. Passamos mais uma página. Temos aqui a ficha catalográfica. E esse coelhinho aqui bonitinho, essa arte aqui. E esse daqui, a gente vai passar a página. E aí vocês podem ver que é totalmente diferente. Temos a ficha catalográfica. Mas essa daqui tem o coelho. E essa daqui não tem o coelho. Essa edição aqui, a arte é totalmente diferente dessa daqui de capa azul. Que tem a ilustração. Aqui não tem a ilustração. Aqui nós vamos ter o sumário do livro, né? Onde vai mostrar tudo que tem no livro. E o sumário também é diferente dessa edição aqui, ó. Eles mudaram mais a tonalidade. Aqui tá tudo em branco, né? Com preto. E aqui já tá tudo vermelho com preto. Passamos mais uma página que já começa a leitura do livro. Aqui temos uma arte bem parecida com a gente viu anteriormente. E aqui já começa a introdução. E tem uma coisa bem interessante, gente. Diferente das duas edições. Porque olha só. Aqui nós vamos ter arte diferente, né? E aqui já vai começar a introdução. E a gente já consegue visualizar que elas são bem diferentes. Mas também temos uma fonte bem diferente de letras. Eu vou aproximar pra vocês conseguirem visualizar. São bem diferentes das duas edições. Então essa vai manter essa fonte. E essa aqui vai manter essa outra fonte aqui. Que visualmente vocês vão perceber a diferença entre elas. Outra coisa que eu acabei reparando aqui. A numeração do livro aqui tá em vermelho. Que é da edição azul. E esse daqui tá em preto. Que é aquela da edição de capa vermelha. Aí passando as páginas aqui. A gente vai ter o texto de introdução. E aqui já temos uma foto. E nessa outra edição a gente vê que a folha é uma folha diferente. E aqui tem o restante do texto, né? Até acabar aqui. E aqui a fotografia tá só no final do texto praticamente. Aqui nós vamos ter um texto falando um pouquinho sobre a tradução. Nesse livro eu acho que eles não mudaram muito a coisa, ó. Eles mantiveram a mesma página. Igualzinho. Só mudaram a arte, né? Como eu tô falando que a arte tá bem diferente. Depois temos aqui uma outra arte com assinatura do Lewis Carroll, né? Aqui também vamos ter. E a gente pode perceber que aqui o fundo é vermelho. E aqui o fundo é preto. E aqui já começa a leitura do livro. E aqui também vamos ter, ó. Só que vai ser diferente, tá vendo? Tem o Lewis Carroll. Essa arte aqui. Então aqui já começa. Aqui também já começa. E a gente pode perceber que tem a mesma arte, tá vendo? Aqui tá branquinho, tem a arte aqui. Isso daqui eles mantiveram igual. Aqui já é o primeiro capítulo. E se não me engano muda sim. Porque as ilustrações são bem diferentes. Não são as mesmas ilustrações. A fonte também é diferente. Então a gente tem esse diferencial aqui em cada edição. Aí passando aqui, se você for folhear a história, olha. Você vai encontrar algumas ilustrações, tá vendo, ó. No decorrer de cada capítulo. Nesse outro, se você for folhear, não é igual. Não tem ilustrações, tá vendo, ó. Capítulo 2, não tem. Aí de repente tem uma ilustração que ocupa a página inteira. Então a ilustração é de forma diferente. Aqui nós vamos encontrar diversas ilustrações, ó. No meio de cada capítulo. Se não me engano, realmente são ilustrações originais da história. Se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir ali embaixo. As ilustrações estão junto com o texto. Então conforme a gente vai fazendo a leitura, a gente vai acompanhando as ilustrações referentes ao que tá sendo contado pra gente. Já nesse livro aqui, como a gente pode ver, a ilustração, ela geralmente ocupa uma página inteira. Vou achar aqui pra vocês alguma pra mostrar. Ó, como vocês podem ver, tá vendo, a ilustração geralmente ocupa uma página. São ilustrações bem diferentonas da outra edição. Às vezes ocupa também uma página inteira. Aí fica a critério de vocês, né? De qual ilustração vocês gostaram mais, qual edição vocês vão querer, qual que agradou mais aos olhos de vocês. Pra vocês poderem comprar e fazer a leitura. Depois vamos ter essa parte aqui atrás, que é fantasmagoria. Eu não sei direito o que que é essa parte. Se seria contos do Lewis Carey, poemas. Eu não sei direito porque eu ainda não fiz a leitura do livro, gente. Então não vou ter essa informação. Mas temos esse extra aqui no final do livro. Desse daqui é a mesma arte, gente. Ó, vocês podem ver aqui, eles não mudaram nada. Aí passando aqui já tem o texto com a introdução aqui e pronto. Nessa outra edição nós vamos ter essa ilustração aqui. Aí só depois que você passa que aí você tem a mesma arte e o texto. Aí temos aqui conto, né? Vamos ter aqui o canto 2. Então eu não sei o que se trata isso daqui, tá gente? Não vou saber te informar mesmo. Aí depois que isso tudo acabar, vamos ter essa arte aqui. E temos aqui as fotografias, né? Da tal da Alice, linda. O que se não me engano é a menina que inspirou a história. Ou foi pra quem o Lewis Carey contou a história. Eu não sei direito, tá? Mas é essa menina aqui. E aí nesse livro eles também mantiveram a mesma arte aqui. E a mesma coisa, gente. A página é igual. Tem a mesma fotografia da Alice. Então essa página aqui tá igualzinha. Aí passa aqui. Nós vamos ter outro texto, né? Duplo sentidos. Tem a fotinha do Lewis Carey aqui. Nesse daqui também a gente passa e a gente vê que é a mesma coisa. Aqui já tá mantendo o mesmo design gráfico. E aí vem o texto. Folheando o texto a gente vê que tem umas fotografias do Lewis Carey. E se não me engano na outra edição são as mesmas fotografias. Mostrar aqui pra vocês, ó. Passando o texto. Como a gente pode ver são as mesmas fotografias. E aí passando aqui temos a diferença entre as páginas. Aqui manteve o mesmo design. Aqui já tá diferente, né? De cada edição. Aqui, gente, eu acho que são rascunhos em inglês do autor. Não tenho certeza. Mas pelo que parece é isso. Aqui também vamos ter, tá? A mesma ilustração. O mesmo design gráfico das duas edições. Aí temos aqui, ó. O texto em inglês. Aí tem algumas ilustrações aqui no final. E aqui já tem falando da tradução. Das pessoas que tiveram trabalhando em conjunto aqui com esse livro. E aqui já termina o livro dessa forma. Aí, gente, eu percebi que aqui, algumas das páginas eles mantiveram iguais as duas edições. Ó, tá vendo? Essa daqui é igual a essa daqui, né? Aí essa próxima tem um diferencial na arte. Essas duas páginas aqui, elas mantiveram iguais. Mas já a arte dessas duas aqui já estão diferentes. Passando a próxima página, são as mesmas artes. Essa daqui também é igual. No de capa azul já acaba nessa folha aqui. Já mostra todo mundo que trabalhou nessa edição. No de capa vermelha, a gente ainda tem mais algumas informações, ó. Tá vendo? Outras ilustrações, mais texto. Então tá mais completinho essa parte, digamos assim. E aí termina aqui. E temos aqui a mesma coisa na outra edição. Que é as informações de quem traduziu, ilustrador, essas coisas assim. E aí termina o livro. E essas são as duas edições, gente, que tem de Alice. Não sei ainda qual é a minha edição preferida. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir. Ou confundido mais ainda e deixado vocês com vontade de ter as duas edições. Eu acho que a Darkseid trabalhou muito bem no design gráfico dessas edições. E espero que eles lancem também a continuação, né? Que se não me engano chama Alice através dos espelhos ou através do espelho. É um negócio assim. Eu já conheço a história de Alice pelos filmes, mas eu também já li, só com uma versão resumida. Então agora eu tô super feliz que eu vou poder ler o original e não vejo a hora de fazer essa leitura. E espero que o vídeo tenha ajudado bastante a vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê o joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários qual edição vocês mais gostaram. Ou se vocês estão, assim como eu, apaixonados pelas duas edições. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando eu saio de novo aqui no canal. Me sigam principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.